Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e eu te desejo que a mão de Deus repose agora sobre você e sobre sua família e derrame as tuas bênçãos de paz, de prosperidade e de libertação. E a mensagem que Deus tocou no meu coração para te entregar nessa manhã vai abençoar a sua vida e trazer o conforto para suas dores e aflições. Então já deixe nos comentários os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a levar para mais pessoas a Palavra de Deus e escreva com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, traga-me a tua proteção e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Repita novamente para profetizar a sua bênção. Senhor, traga-me a tua proteção e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por nos ter sustentado até hoje. Pedimos a ti, Senhor, que perdoe os nossos pecados e nos ensine a perdoar todos aqueles que fizeram mal para nós. Queremos a tua ajuda, meu Deus, para nos proteger dos inimigos e de toda a obra do mal. Vá na nossa frente neste dia, Senhor, e abre todas as portas e caminhos que estiverem fechados. Cuida da nossa família, meu Pai, do nosso lar, do nosso trabalho e das nossas finanças. Livra-nos, Pai querido, de toda a mentira, inveja e difamação, e de toda a maldade disfarçada de bondade. Afasta-nos, Senhor, de todos os sentimentos negativos e de todas as armadilhas do mal. Mostra-nos, meu Deus, para onde devemos ir, por quais caminhos devemos andar, para realizar os propósitos que reservou para nós. Ensina-nos, meu Deus, aquilo que temos que aprender. Mostra-nos, Senhor, como podemos melhorar a cada dia. Ajuda-nos, Pai, a crescer em todos os dons e talentos que herdamos de ti. Pois desejamos servir ao Senhor, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor abra os nossos olhos para todas as coisas que precisamos saber. Se existe algo escondido na nossa vida, que o Senhor nos revele agora para não ficarmos sem entender as coisas. Se estão tentando armar ciladas contra nós. E se os planos do inimigo querem nos destruir, que o Senhor nos mostre agora, para não ficarmos confundidos e enganados. Não permita, Senhor, que o mal triunfe sobre nós. Faça com que os planos do inimigo não prosperem na nossa vida. Pois confiamos em ti, Senhor, em nos proteger e nos guiar. E por isso colocamos as nossas vidas em tuas mãos. E aguardamos com fé em ti, na certeza de que já está preparando para nós o grande banquete da vitória. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em João, no capítulo 15, versículo 12, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos amar aos nossos irmãos. Mas sabemos que muitas vezes não conseguimos. Pois somos fracos, Senhor, ilimitados. E precisamos da tua ajuda para seguir as suas leis. Os seus mandamentos são claros, meu Pai. Mas a nossa estrutura pecadora nos impede de seguirmos os seus passos. Tentamos acertar, Pai querido, mas falhamos demais. E depois nos culpamos por pecar contra ti. Oh, Pai amado, vem agora sobre nós. E nos faz acertar mais e errar menos. Coloque-nos novamente em teus caminhos, Senhor. E nos faz andar pelas tuas leis. Tira de dentro de nós a vingança, meu Pai. E faz a tua justiça. Pois desejamos ter a tua paz. Que excede todo entendimento. Abençoe o nosso lar, Senhor, os nossos filhos e toda a nossa família. Fortalece as nossas estruturas e nos ajude a continuar. Coloque o teu poder em nossas vidas e derrame as tuas bênçãos sobre nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Vartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus. Deus, nós clamamos a ti para que nos conceda o livramento dos nossos inimigos, dos agressores e de todos que praticam o mal. Não permita, Senhor, que eles venham nos tocar e que a sua maldade nos alcance. Proteja-nos, Pai querido, debaixo das tuas asas e nos abriga no teu esconderijo secreto. Fortalece-nos, Senhor, com o teu poder. Restitui os nossos sonhos. Restaura os nossos planos e realiza os nossos projetos. Permita, meu Pai, que este dia seja abençoado de muitas vitórias e de grandes conquistas. É isso que te pedimos, meu Deus, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Amém.